Fala galera do Deu Bom Brasília, hoje estou aqui com a dupla de DJs Jetlag, Pedro e Thiago, né, que vão estar... Paulo, Paulo e Thiago, desculpa. Beleza, tá sabendo legal. Pode. Vai solta, amigo. Estamos aqui com o Kellen Recheteiro. Vai solta. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. É, estou dando a entrevista aqui com a Kellen. Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de boa. Brasília, hoje dia 31 do... Eu já estou ficando nervoso, hein. É o quê? Você é vergonha na professora! Eu vou tomar um atalte. Eu vou tomar um sinal de trocness. Eu já estou ficando nervoso. Eu já estou ficando nervosa e estouando nossa atenção. Eu vou terminar, mamãã na sinal. Porque eu vou tomar um e-mail e vergonha na professoraって essentials. Eu vouardarei a sabedoria e me ajudar a Ying stabilizar. Yearsi me lembrança. Eu vou estar com oliminal, mais vou chegar em cima. Obrigado.